Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês do novo lançamento da linha Aqua Vibe da Avon que é denominada Sonhos de Verão então certamente são fragrâncias de edição limitada que a Avon está lançando em antecipação ao verão o que é curioso já que nós estamos no inverno mas eu diria que são perfumes que se encaixam perfeitamente em qualquer estação do ano e que para regiões mais quentes do Brasil como o Norte e Nordeste vão fazer sucesso com o público ao longo do ano todo para este perfume, este splash, a Avon traz o aroma floral adocicado da laranjeira e a acerola que é uma fruta mais ardidinha, nem um pouco adocicada mas é interessante que neste body splash da Avon você vai até sentir este ardidinho verde da acerola e você vai notar um aroma cítrico suculento de laranjeira mas o que eu diria que a marca apostou mesmo é num estilo adocicado que vende bastante com o público feminino então eu sinto mais como se fosse um aroma que tivesse frutas vermelhas aqui com um certo aroma ardidinho e ácido da acerola mas imagina como se fosse uma acerola adocicada com uma laranja mais suculenta e um aroma meio que de algodão doce de fundo então ele tem esse leve toque açucarado e um aroma macio conforme ele evolui e na pele eu diria que ele é um body splash que se segura bem o aroma docinho dele pode não ficar forte mas você sente aquele leve toque de algodão doce frutado o dia inteiro com você pode ser um excelente splash para você reaplicar durante o dia e uma opção se você gosta de perfumes doces e frutados mas que é uma opção que você possa usar sem moderação principalmente em temperaturas muito quentes vamos lá x x x x x x x